vídeo de hoje eu vou falar sobre o que aconteceu com a minha carteira de motorista e vou dar umas dicas aí vou explicando algumas coisas e espero que ajude vocês vamos lá mas não pense que foi fácil gente o pedido a gente pediu por e-mail daí o meu chegou daí do gab não chegava nunca depois do gab deu problema no sistema não encontravam o número dele sabe que era mais 500 euros Oi gente tudo bem com vocês no vídeo de hoje eu vou falar sobre o que aconteceu com a minha carteira de motorista tô aqui né porque eu faço sempre o roteirinho então eu tenho todos os pontos que eu quero conversar com vocês para não esquecer porque é horrível depois que termina o vídeo pensei putz isso devia ter falado isso eu ia falar daquilo e acaba não falando que eu esqueço então antes do vídeo eu sempre faço roteiro bonitinho vejo que eu quero falar lembro penso tal vamos lá então o resumindo a história o órgão que é responsável pelas carteiras de motoristas aqui que é o IMT não aceitou a minha carteira do Brasil e eu vou explicar finalmente o que aconteceu mas para isso eu tenho que contar toda a nossa trajetória com carteira de motorista desde que a gente chegou aqui então vocês vão entender o que aconteceu com a minha carteira com a carteira do gabi né vão ser duas experiências completamente diferentes e que eu acho que vai ajudar vocês a entender como é que funcionam os processos aqui e para não terem surpresas né porque né e vou dar umas dicas aí vou explicando algumas coisas e espero que ajude vocês vamos lá então para quem não sabe aqui os brasileiros tem a possibilidade de trocar a própria carta brasileira pela carta portuguesa mas tem alguns como é que eu posso dizer assim alguns checklists assim que tu tem que fazer para conseguir isso tá e é importante frisar que eu não sou expert em leis né muito pelo contrário sou uma pessoa muito curiosa ficar lendo o tempo inteiro entender sobre as coisas quando né chegou a altura da gente fazer a tal da carteira e eu fiquei pesquisando lendo vendo vídeo e tal para ver que que a gente tinha que fazer mas o principal é que eu vou contar a nossa experiência como é que foi com a gente então com certeza tem outras pessoas que têm experiências completamente diferentes até porque as coisas mudam muito rápido por aqui tá então por causa da pandemia houveram várias mudanças por causa do enfim dos órgãos públicos lá tiveram outras mudanças aí assim quando chegar a tua vez de fazer quando vir para cá tu tem que pesquisar como é que tá a forma atual entende porque cada um vai ter uma experiência diferente como eu sempre falo aqui os órgãos públicos e às vezes eu e o gabi a gente é no mesmo órgão público uma pessoa falava uma coisa para ele a outra pessoa eu falava outra coisa para mim então a princípio tu tem alguns meses para dirigir aqui com a tua carta do Brasil mas depois disso tem que entrar com o pedido de troca de carta estrangeira e a princípio também era necessário tu teja o teu cartão de residente tá mas o que que aconteceu com a da pandemia eles fizeram algumas exceções fizeram algumas mudanças as coisas estavam demorando muito então se tu tinha uma manifestação de interesse a princípio poderia tirar também por que eu fico dizendo a princípio a princípio a princípio porque pode ser que na tua vez seja completamente diferente tá gente tá então depois de um tempo que a gente estava aqui que a gente dirigiu com a nossa carteira do Brasil eu comecei a pesquisar então o que era necessário para trocar a carta né e eram duas coisas o a autenticação da carta brasileira no consulado e o atestado médico tá só que para isso o atestado médico tinha que ter número de utente já chegamos lá bom então teve um dia aí que a gente teve um período mais livre e a gente decidiu ir no consulado para fazer essa autenticação aproveitou né que tava ali de uma coisa muito boa a gente fez autenticação das duas carteiras foi tudo tranquilo maravilhoso autenticação na mão a gente foi então nosso posto de saúde para pedir o nosso número de utente para fazer o atestado que aconteceu eles não deixaram não nos deram o número de utente certo que a gente não tinha direito a número de utente né se a gente quisesse fazer consultas poderia fazer mas com o pv4 nós não tinha direito ao utente que acontece eu sei de pessoas que conseguiram o número de utente mesmo só com uma manifestação de interesse de pessoas que não conseguiram se essa foi a nossa experiência então o que aconteceu eu perdi um pouco da esperança pensando poxa então eu não vou conseguir mudar a carteira pelo menos por enquanto porque eu não vou fazer o atestado médico certo e pois é então meio que fiquei para baixo tá o gab também a gente foi deixando as coisas passarem um pouco então daí se passou alguns meses e a minha carteira venceu foi que eu perdi total as esperanças né então carteira vencida claro que não ia dar só que logo depois estourou a pandemia tipo muito pouco tempo depois e aí o que aconteceu como tava tudo fechado eles disseram que estavam segurando então as datas de vencimento coisas assim porque sabiam que as pessoas não iam poder voltar para o brasil por exemplo para fazer para renovar suas carteiras então eles algumas carteiras que venceram nesta época eles estavam aprovando tá mas aí tudo mudou o jeito deles fazerem todo o processo mudou começou a ser mais online não só se foi por e-mail e depois eles fizeram um tipo um formulário que tinha que responder um monte de coisa tá e o que aconteceu também na pandemia a gente podia pedir o número de utente mesmo provisório então eu pensei hum então a minha carteira né venceu o tempo o número de utente provisório talvez agora a gente consiga beleza fizemos o número de utente mas não pense que foi fácil gente o pedido a gente pediu por e-mail daí o meu chegou daí do gabi não chegava nunca depois do gabi deu problema no sistema não encontravam o número dele sabe não foi assim tudo conseguimos rápido fácil não demorou e ainda deu problema e a gente foi decidiu então fazer os atestados médicos que era o que faltava já que a gente já tinha as autenticações das carteiras neto consolado fizemos os atestados depois dessa ladanha daí do gabi meu Deus não deu certinho tranquilo mas foi na hora o dele foi lá em lascada né até trocou de médico demorou semanas não sei o que para acharem o tal do número de utente dele mas saiu testado médico saiu beleza então a gente decidiu fazer o pedido pelo IMT que é o órgão lá para troca de carteira vai vai tempo esperando 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 nada 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 e nada e nada na altura do pedido acho que era por e-mail né daí tinha que mandar todos os documentos que eles pediam então eram várias coisas gente é melhor sempre ver no site eles pedem tudo mais aí depois eles pediram para mandar pelo sistema que eles eram tipo um formuláriozinho também fizemos isso e tal isso demorando né os meses passando daí eu decidi ligar para lá para ver o que que tá acontecendo com a minha né porque tinham pessoas que tinham feito o pedido depois da gente e já estavam conseguindo as carteiras então eu sabia que tinha alguma coisa errada aí a menina disse assim para mim telefone olha o máximo que eu posso fazer pegar teu nome teus dados e pedir para o pessoal responsável dessa área dar um retorno para ti para ver o que tá acontecendo aí eu bora beleza aí demoraram umas semanas o pessoal entrou em contato comigo disse que a minha carteira estava vencida né e que não podiam fazer nada deu a mas né não tem como ir para o Brasil renovar por causa da pandemia e tal deles é a gente estava renovando algumas carteiras depois da pandemia e a tua como foi pouco antes não estamos fazendo nada e eu ok né o trabalho deles o trabalho deles que eu tenho que fazer em busca de uma carteira de motorista agora só que eu só podia ir em busca da minha carteira de motorista depois que saísse a nossa autorização de residência que a gente fez a entrevista do chef há pouco tempo e vocês até viram aí e eu vou fazer um vídeo exclusivo só sobre isso só sobre documentação mas isso é outro vídeo tá agora vou falar na carteira do gab então nesse vídeo a gente tem dois viés diferentes a minha carteira a carteira do gab né então você já viram aí que a minha não deu por esses motivos aí que aconteceu a do gab também demoraram muito para responder e eu liguei também eles ficaram de retornar e não retornar nunca mais aí uma amiga minha e seguidora me deu a ideia de ir naquele site do reclame aqui de Portugal e dizer olha né ser bem educado e dizer olha cadê as coisas da minha carteira mas super educado né não nessas palavras foi isso que eu fiz aí em poucos dias já responderam na minha carteira no caso do gab né aí poucos dias já responderam tudo mais tal beleza aí eles mandaram um e-mail para o gab pedindo de novo eles levam uns documentos lá que faltava e que queriam ver de novo que não sei o que daí a gente mandou e tal daí demorou uns dias eles disseram beleza tá tudo certo só pagar a taxa daí pagou a tal da taxa daí também tinha que mandar a carteira brasileira dele por correio para um endereço lá que eles mandavam né do IMT lá não sei o que fizemos isso também depois de umas semanas chegou autorização dele para dirigir ou seja neste tempo de pandemias e coisas tudo demorando eles decidiram que iam começar a dar autorização para as pessoas que ainda não tinham cartão de residente para poder dirigir né porque é muita gente pedindo manifestação de interesse muita gente pedindo residente acaba que eles têm que se adaptar as coisas mudam muito rápido por isso que eu falo na tua vez olha direitinho como é que tá beleza só que nesse meio tempo que a autorização dele de dirigir chegou ao mesmo tempo a gente já conseguiu nossa autorização de residência estamos esperando aí no cartão e quando chegar o cartão ele tem que fazer um trâmite lá também que eles explicam tudo direitinho que ele manda a cópia do cartão e aí vai ter a carteira dele de motorista mesmo ou seja agora só tem um papel dizendo que pode dirigir mas depois que chegar o nosso cartão ele vai poder ter o cartão a carteira de motorista mesmo eu sei que é uma confusão desgranida gente se vocês tiverem dúvidas ponham aqui nos comentários eu vou tentar responder porque tem coisa que nem eu mesmo sei porque eu só fui indo conforme as pessoas iam me falando direcionando eu fui fazendo as coisas que e aí eles depois falaram com o gabi e dizendo um horário lá em um dia que ele tinha que tirar foto no imt tá mesmo antes de ter o cartão de residente mesmo tá bom então essa terminou a parte do gabi né ele tem autorização para dirigir com a nossa autorização de residência que a gente já conseguiu só esperar chegar o cartão para conseguir a carta mesmo beleza ok fechou a parte dele agora continua a minha parte tá não foi aceito então eu fui atrás de carteira de motorista para mim eu fui pesquisar né na região aqui como é que era e tudo mais achei uma autoescola que é foi a mesma onde a gente fez os exames médicos e aí eu já fui lá e eles me disseram que tinha fazer o exame médico de novo porque o meu já tinha passado um tempo então era melhor fazer de novo e eu beleza então era 25 anos fazer o médico aí eu fechei com eles para fazer a carteira que era mais 500 euros e tem gastar além disso mais 30 na hora lá do exame que o imt precisa dessa taxinha para ele emitir o a carteira é a mesma taxa que o gabi pagou essa taxa de emissão de carteira tá e o que aconteceu fiz o exame médico aí paguei sei lá a carteira esses 500 é o as aulas teóricas práticas né aquela coisa toda só que elas me disseram que só vou poder começar as aulas teóricas depois que o imt me dê tipo uma licença que eu posso começar as aulas da carteira de motorista só que para pedir essa licença do imt eu preciso ter o meu cartão de residente em mãos que ele vai chegar daqui a pouco então assim que ele chegar eu vou lá entregar para elas e aí elas pedem essa tal dessa autorização PMT aí quando a autorização chegar que eu posso começar as aulas né de carteira de motorista elas me ligam e aí eu começo as aulas teóricas só que elas me disseram que as aulas teóricas só pode fazer uma hora por dia e demora mais ou menos uns ou melhor e as aulas são 28 aulas se não me engano ou seja gente vai demorar aí um tempinho para eu conseguir tirar minha carteira de motorista mas eu acho que vai valer a pena acho que é uma para mim né é uma coisa muito importante por vários motivos porque lá no brasil eu dirigia há mil anos é mais de dez anos eu dirigi no brasil e para mim era uma questão de independência de tranquilidade de facilidade eu ia para vários lugares eu comecei a dirigir na época que eu tinha que fazer um estágio num lugar e trabalhar no outro e eu ia para faculdade de noite então eu tinha que estar em vários lugares em um tempo hábil que o de ônibus não ia dar certo né então fui de um lado e isso me ajudou muito então se eu não dirigi se eu fiquei assim assim uns três dias sem dirigir no brasil desde que eu comecei a dirigir foi muito gente porque eu diria todos os dias diria todos os dias eu sempre gostei muito né eu tirei eu fiz exame passei de primeira tudo eu sempre gostei muito de carros e coisa e dirigir e tudo mais então isso para mim é muito muito importante né vai dar muito trabalho para tirar fora o dinheiro que a gente tem que despenhar que a gente podia estar despendendo com outras coisas né coisas que a gente quer arrumar aqui na casa ou até guardar para alguma outra coisa mas enfim para mim isso é muito importante até para poder fazer os vídeos para vocês poder correr e ir de um lado para o outro né e de um shopping para o outro de uma loja para outra criar outros conteúdos até de viagens que eu vi que vocês gostaram muito dos conteúdos de viagem né e estando aí com carteira de motorista eu posso viajar para outros lugares tem coisinhas legais agora também cartão de residente enfim muitas coisas legais aí para acontecer mas vai demorar ainda um pouquinho para tirar essa carteira e aí só acompanhar tudo pelos vlogs assim eu vou dando updates né de como é que vai ser as aulas teóricas como é que vai ser as provas não conhece tudo vou contando para vocês terem uma ideia né quando for a vez de vocês e é isso gente se tem mais alguma coisa aí um dos outros motivos é que eu fico muito muito enjoada em ônibus gente e também no carro também fico muito enjoada se eu tô no carona então eu preciso estar dirigindo e por exemplo uma amiga minha disse que para ela não valia a pena fazer porque ela achava que dava muito trabalho que ela não tava afim de estudar todas essas coisas tudo de novo mas realmente tem que ver se para ti isso vale a pena se para ti isso é importante tá então para mim é muito certo minha carteirinha era muito importante para mim e continua sendo então é isso gente já deixa um like aqui já se inscreva no canal para ver os próximos vídeos se vocês tiverem dúvidas eu vou tentar responder pode ser que eu não saiba a resposta a gente pode ser que o Google saiba entendeu e é isso vocês podem usar aqui também para dar experiência de vocês para falar como é que foi a carteira de o jeito de vocês o jeito de vocês se você tirar a carteira aqui também eu gostaria de saber como é que foi e é isso a gente pode ir conversando aqui nos comentários todo mundo com todo mundo com suas experiências mas sempre de forma educada querida né sem falar coisas feias um para os outros ou falar mal ou tudo mais que é uma das coisas que a gente prega aqui nesse canal certo é compartilhar experiências de de forma gente boa então é isso gente eu espero que esse vídeo não tenha ficado tão confuso eu sei que deve ter ficado bem confuso mas não tão confuso para vocês conseguirem aí entender um pouquinho como é que funciona toda a lucrada de tirar carteira ou não eu trocar carteira tudo mais e é isso tá bem então é isso até a e até a próxima tchau